fazer essas consultas mediúnicas e ler a sorte e abençoar esse tipo de pessoa eles acreditavam que se eu tocasse neles, eles poderiam ser abençoados de alguma maneira e eu comecei a gostar disso porque eu passei de 0 a 100 em 3 segundos, parecia uma Ferrari eu era ontem um menino sem graça, que ninguém gostava, que não estava nem aí para o mundo e hoje era um menino que era chamado, requisitado, estava ganhando dinheiro as pessoas queriam falar comigo, não tinha mais tempo para falar com ninguém lotado o portão da minha casa, então começou a oferta de dinheiro olha, se você me atender eu te dou tanto, e o outro, não, eu te dou mais se tu me atender e o outro, não, eu te dou o dobro, mas você vai ter que me atender e isso começa a seduzir o ser humano, inclusive crente, no meio evangélico o cantor está com a agenda cheia, conta o teu cachê, é tanto, eu te dou o dobro, você canta no meu evento isso seduz a pessoa, e eu comecei a ver que eu tinha que crescer muito rápido porque era a chance da minha vida de enriquecer e como o satanismo são nove graus, eu comecei a galgar logo esses graus existiam períodos estabelecidos para você passar por cada um deles do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto mas eu desenvolvia muito rápido, talvez porque eu tenho uma personalidade muito forte sou uma pessoa que me esforço bastante em tudo que eu faço mas também porque existia uma ajuda dos demônios que meu avô tinha deixado sobre a minha vida passado esse tempo, eu fui crescendo tão rápido que períodos de dois anos para as outras pessoas, eu passava em dois meses períodos de um ano e meio, no terceiro para o quarto grau, eu passei em meio ano e isso começou a crescer o olho e os olhos, os olhares, a atenção dos satanistas do estado do Paraná e na região que nós pertencíamos eu conheci alguns deles, que hoje ainda são famosos e estão por aí essa semana passada, inclusive recebi dois colegas da antiga hoje um é o Papa do Diabo no Brasil e o outro é um famoso satanista que vai no programa do Ratinho, enfim me ligaram, oh você vai lá em Guarulhos, vai gravar um DVD, está com coragem está firme, estou firme, vai lá para assistir seria legal se o Howard viesse aqui, seria muito bom sabe, porque naquela época eu era um menininho já estava com 13 para 14 anos que no meio dos grandes, dos idosos, dos velhos dos caras que tinham 50 anos de satanismo eu estava fazendo as mesmas coisas que eles com dois anos de satanismo sabe, eu me lembro de uma vez que um menino brigou comigo no colégio e ele estava como uns 3 metros de distância e eu peguei um ódio tão grande daquele menino aqueles meninos boçais, que querem ser o melhor que todo mundo bater em todo mundo eu peguei e fiz assim nele, a 3 metros de distância o menino colou na parede, não conseguiam tirar ele da parede e isso começava a gerar, sabe as mães vinham no colégio, queriam fazer a baixa assinado porque não queriam que os filhos delas estudassem comigo porque era uma situação de risco eu era uma criança extremamente boçal extremamente umbigo centrista achava que o mundo girava ao redor da minha vida e agora com poder, e agora com dinheiro com 16 anos a minha mãe não me aguentou mais me mandou embora de casa com 16 anos e aí, eu já tinha batido na minha mãe tinha jogado ela contra a geladeira ela bateu a cabeça, desmaiou, quase morreu sabe, eu dava socos na minha mãe minha mãe faleceu com 40 anos ela tinha naquela época, por aí, uns 30 e poucos anos eu dava socos na minha mãe ninguém me aguentava mais a minha família me odiava eu só tinha um amigo que era um demônio pessoal porque no satanismo, a primeira coisa que o satanista faz é conseguir um demônio pessoal um guia e eu tinha um demônio que se chamava Stinuts e esse era o meu único amigo ele andava 24 horas comigo eu conversava com ele, ele conversava comigo antes de eu virar uma esquina, eu perguntava para ele Stinuts, corre lá e veja quem está vindo daqui e ele falava, está vindo um carro branco, assim, assim duas mulheres e eu passava eu nunca era pego de surpresa sempre o Stinuts vinha e me avisava antes eu nunca era pego de surpresa e eu só conversava com ele dia e noite falando sozinho para as outras pessoas porque ninguém enxergava ele dia e noite conversando sozinho minha mãe estava na porta do meu quarto ela estava dando gargalhada o que você está rindo, meu filho? você tem que ver a piada que o Stinuts me contou agora e ela, meu filho está retardado ele está falando sozinho e não é mais a idade dele ter um amiguinho imaginário o cara tem 15 para 16 anos e chegou a época que eu tinha que me formar dentro de tudo dentro disso tudo no sétimo grau o satanismo forma o mestre no oitavo grau eu formo o sacerdote no nono grau o sacerdote superior e eu com 16 anos de idade já tinha passado os 5, 6 graus que tinha a necessidade de passar e já estava em ponto a tempo de ser formado o mestre então o Luiz me preparou para isso fez a chamada purificação são 7 dias que você passa dentro de um lugar todo escuro fechado, todo preto eles fazem alguns sinais no chão nesse meu livro bruxaria que está esgotado já faz 4 anos quer dizer, tem ainda por aí mas sempre esgota eu tenho lá as marcações eu ensino como é que é não para fazer eu corto todas as palavras do livro tem os desenhos e com as velas dos guardiões das torres cardiais que é o do norte do sul do leste do oeste tem velas e pratos de oferenda no canto para o guia que seria o estínotes e tem velas para os outros guardiões e um para cada para cada líder dos principados e você fica 7 dias ali nesses 7 dias é jogado sobre você sangue só sangue você não come nada você entra em coma sangue sangue, 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 sangue no primeiro dia você já é você já desmaia porque manifestam-se tantos demônios em você que você não consegue ficar acordado então você não vê o que está acontecendo você só vê no sétimo dia quando você volta assim que você está colado no chão porque aquele sangue jogado nos 7 dias ele forma uma casca entre você e o chão o cheiro pútrido somando a infestação do ar das velas muitas, muitas e muitas velas incensos que tem naquele lugar somado às moscas que se juntam naquele lugar de forma impressionante faz com que você fique com um certo retardo eu saí dali e não consegui achar a porta para eu achar a porta foi um sacrifício porque era tudo vedado escuro não tinha tinha que estar atiando para achar a porta de saída e a partir daquela época você não serve mais ninguém você já está formado é você e o diabo não tem mais ninguém não tem mais mestre então quando eu saí daquela porta daquele lugar tinha uma sacola com roupas limpas de plástico sacola de mercado e um bilhete do Luiz dizendo agora você é um homem só isso todos os meus livros se você pegar o começo do livro tem uma mensagem para o Luiz todos os meus livros nesse aqui tem uma mensagem para ele está escrito assim Luiz estou orando pela sua conversão todos os meus livros que você pegar tem uma mensagem para o Luiz por quê? porque eu creio que ele vai um dia ele vai um dia ler os meus livros se já não leu todos eles se ele existe ainda se ele está vivo eu sonho em ver aquele camarada que foi meu mestre no satanismo convertido já sonhei várias vezes que eu fui empregar e ele era o pastor da igreja já sonhei várias vezes porque que eu tenho conta eu sou o único que saiu de lá vivo pastor, mas tem tantos ex-satanistas no Brasil eu não conheço nenhum deles eu já vi a foto e falei não, nunca vi ele nunca vi esse outro não conheço nenhum deles que eu tenho conta eu sou o único que saiu de lá vivo nunca precisei de segurança irmãos nunca precisei de cordão de isolamento nunca precisei andar com segurança com colete a prova de bala já botaram arma na minha cabeça nunca deram tiro eu tenho um Deus que me guarda me protege um Deus que me livra do mal um Deus que me deixa invisível já fiquei invisível para assaltante assaltante veio da voz de assalto e eu parei e falei Deus me guarda de repente o assaltante ficou me olhando assim e eu parado com medo e ele olhou para o outro cadê aquele cara? e eu na frente dele cadê o cara? aí eu fui assim para que segurança? se Deus te tira de um lugar desse Deus é suficientemente capaz de te proteger o resto da sua vida ele não precisa que você contrate segurança armada passado esse tempo da formatura que eu gostaria de não falar sobre ela porque são momentos que me trazem muita dor eu não gosto de falar sobre isso tem pessoas que me ligam e falam pastor você pode vir dar testemunho na minha igreja eu não dou testemunho irmãos por que eu não dou testemunho em igreja nenhuma? porque a Bíblia fala que eis que tudo se fez novo as coisas velhas se passaram nós devemos continuar andando olhando para o alvo para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus tem gente que se converteu há 20 anos e vive dando testemunho em toda igreja que vai e conta eu tomei sangue eu não sei o que meu irmão vai se converter vai ler a Bíblia vai se formar vai ser pastor vai ser evangelista vai ser missionário vai ganhar alma só dá valor para o diabo só fala do diabo só o diabo 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 será se deixou de ser satanista ainda? só fala do diabo mas o que eu quero falar é que dentro do satanismo existem os covens e o que é um coven? é um grupo uma célula e os covens são formados por 3 pessoas o mínimo ou 4 ou 8 ou 11 ou 13 esses são os números não pode passar desses números cada número tem um simbolismo significado não pode ter um coven com 5 pessoas 3, 4, 8, 11 ou 13 e quando forma 13 pessoas e vem mais um se divide espera vir mais 2 forma 3 vira um outro coven se multiplica é muito parecido com G12 não estou falando G12 do diabo mas é que as coisas são parecidas o diabo copia as coisas de Deus o diabo sempre copiou as coisas de Deus se você for ver todo o tratamento que tem no satanismo é bíblico ele copia as coisas de Deus então se deturpa de forma que você acabe pensando que aquilo é uma coisa muito boa mas na verdade não é e eu comecei a comandar os covens então eu tive o primeiro coven começou eu e mais 2 eram uns 3 aí ganhamos mais uns 5 meninos que eram amigos do outro viramos um coven de 8 já era legal aí fizemos um coven de 11 de 13 e multiplicou virou outro coven e foi multiplicando multiplicando isso na cidade de Cascavel no Paraná e o primeiro coven que eu tive foi na Avenida Carlos Gomes bem no início sai da Avenida Brasil entra na Carlos Gomes dentro de um hotel chamado Hotel Flórida está lá o hotel até hoje as pessoas estão lá eles existem não são nomes fictícios são nomes verdadeiros e comecei a multiplicar tanto que eu comecei a liderar uma Assembleia de Covens que era a união de vários covens que faziam parte de uma cidade comecei a crescer virei um ganhador de alma quando você se forma no satanismo você ganha um título meu título era o homem da palavra esse era o meu título na verdade acho que foi Deus que deu o título e o diabo quis antecipar porque eu sempre eu nasci para ser o homem da palavra mas a palavra é de Deus não é da palavra do diabo e nesses covens que nós tínhamos nós tínhamos muitas batalhas travadas porque os bruxos eles querem um matar o outro porque se ele destrói mata fisicamente o outro os demônios daquele bruxo são obrigados a vir para esse é tipo aquele desenho do Pokémon não deixe seu filho assistir Pokémon é nitidamente uma batalha espiritual aquele desenho e tinha na minha região na minha rua uma senhora que ela era uma alta satanista e eu não conhecia e o estímulo todo dia me dizia olha rapaz naquela esquina dali tem alguma coisa que eu não estou gostando ele não é uniciente então ele tinha essas e eu não entendi o que era e um belo dia essa senhora veio me procurar pedindo para eu curar o filho dela que estava com quase 50 anos de idade era uma senhora idosa e ele estava pensando que era uma criança de 10 anos de idade ele tinha regredido a memória dele porque um outro satanista tinha feito uma magia contra ele e eu por mais que eu era satanista eu tinha um coração muito bom sempre tive falei vamos resolver o problema vamos ver o que é e aquela mulher era uma satanista que veio para me matar e naquele dia eu descobri o quanto poder que eu tinha quando eu descobri que aquela mulher veio para me matar eu fiquei com tanto ódio dela mas com tanto ódio dela que ela saiu correndo ela era muito rica pegou o carro dela e foi embora e o estímulo disse quer que eu faça alguma coisa eu vou lá e dou um jeito e eu falei vai e faça o que você quiser sabe como que se mata no satanismo não se precisa contratar assaltante assassino nem nada o demônio vai e possui a pessoa e a pessoa se joga num barranco pula de um prédio bate com o carro de cara com uma carreta entendeu o estímulo pelo que eu acho que ele fez possuiu um cara que era amante daquela senhora o cara foi e matou aquela mulher depois disso eu aprendi que matar era um bom negócio porque não sujava as mãos você nunca ia na cena do crime só que você invocava demônios e os demônios matavam as pessoas e comecei a ganhar dinheiro mas muito dinheiro com isso muita esposa vinha lá e falava quanto você quer para o meu marido morrer porque ela tinha um amantezinho mais novo e se o marido morresse a herança ficava para ela ela podia viver bem e com o amante mais novo dela sabe queridos satanismo hoje mata por dia milhares de pessoas mas pastor onde estão essas pessoas eu vou te falar eles pegam cinco jovens baladeiro bêbado drogado um amigo deles que é satanista convida eles para ir em um lugar mais reservado uma festa enfim eles vão chega naquela festa quando os cinco entram é um ritual satânico não tem como correr eles estão fortemente armados são fortes estão ali prendem aqueles jovens os quatro um deles era um satanista matam eles em ritual arrancam órgãos do corpo por exemplo se um satanista arranca o coração e come morde mastiga engole come o coração humano ele tem demônios detém demônios sobre a vida dele com o poder de agir na área da saúde de outras pessoas se come em pedaço do cérebro ele tem poder para gera demônios sobre a vida dele é um pagamento para agir na área da intelectualidade para ele conseguir passar em concursos que ele não consegue para ele conseguir persuadir pessoas que ele não consegue as vísceras se ele come em pedaço de vísceras ele tem poder sobre a área afetiva e emocional então eles matam essas pessoas são cortados a bisturi corte cirúrgico corta-se daqui até aqui daqui até aqui e até o umbigo essa parte se ergue se descarna por aqui essa parte se abre serra-se o tórax e pega os órgãos é exatamente assim que eles fazem corte cirúrgico mas pastor onde é que tu